Olá, meus amores, meus queridos seguidores aqui do canal. Se é a sua primeira vez aqui no canal Artes da Mari, seja muito bem-vindo, tá? Vamos lá pra mais um vídeo, mais um lindo modelo de pano de prato, tá? Já vamos lá pro material, ó, sem enrolação, que vocês sabem que a Mari não gosta de enrolar. Ó, o meu alvejado, eu corto sempre com 54, ele tem 70 de altura. Já fiz bainha, tá? Nas duas alturas. Não faço aqui na largura, porque o meu já vem com auréola, que não necessita de bainha, tá? Você vai pegar um dos lados aqui do meu alvejado, ó, e vai marcar 8,5, tá? Dos dois lados. E vai fazer um risco, ó. Deixa eu fazer assim pra vocês entenderem, tá vendo? Que tem um risco aqui, ó. Marquei 8, fiz um risco de uma ponta a outra, tá bom? Já o material e já engatando no passo a passo. Vou precisar de seis pedacinhos, eu tô usando hoje pro barrado tricoline, tá? Seis pedacinhos de 10 por 7, ok? 10 por 7. Seis, já já vou ensinar o processo pra vocês. Um pedacinho de 56 por 3,5 e o barrado 56 por 15 e duas cianinhas da larga. 56 de comprimento, tá bom? Já bora material solamente este. E já vamos aqui engatar pro passo a passo, tá? Já liguei aqui a máquina, ó. Vou pegar o quadradinho, vou fazer isso três vezes. São seis pedacinhos, tá? Vou colocar direito com direito, ó. Vou pegar alguma coisa redonda, ó. Posicionar assim, ó. Deixando fica aí o meio... Fica aí uma margenzinha bem pequena nas beiradas, tá? Já já mostro de pertinho pra vocês. E vou riscar, ó, pra arredondar, ó. E vou vir com a costura daqui, ó. Aqui, ó. Retrocesso no começo... E no final, tá bom? Amores, vai deixando aí pra mim nos comentários se vocês estão gostando dos vídeos sem corte. Tá? Do jeito que eu venho fazendo aí na íntegra pra vocês, tá? Ó, costurei. Vou tirar os dois biquinhos, ó. Cortar o excesso, que bem, é mais os biquinhos mesmo, ó. E vou fazer uns piquizinhos assim, ó. Na volta toda. Com cuidado pra não cortar a costura. Isso eu vou fazer três vezes, tá? Aí nós vamos virar aqui pro lado direito. Ó, vira bem certinho. Ó, aí são três, né? Aí eu vou pegar uma agulha de mão, ó. E vamos unir aqui as três peças, ó. Pra gente franzir pra fazer uma meia flor, tá? Depois eu vou gravar um vídeo pra vocês ensinando a fazer a flor inteira, tá? Nesse modelo aqui. Talvez eu faça já no próximo, ó. Sem arrematar eu já pego o outro, ó. Eu deixo aqui um meio centímetro do início, tá? Não pego muito na beiradinha. Ó, e vamos fazer uma meia flor. Eu peguei tudo do mesmo tecido, mas pode tá fazendo um composê, tá, gente? Você tá pegando o composê, como o meu tecidinho aqui, ele é floral, bem alegre, então eu peguei tudo da mesma cor. Mas se você pega uma parte do barrado mais neutro, aí você pode colocar... É... Pode tá colocando a flor mais estampadinha, tá? Uma dica aí. Puxei o máximo que deu. Vou arrematar aqui com os dois pontinhos aqui, ó. Não tem segredo até aqui, certo? Deu ali uma alaçadinha, mas não tem problema que a gente vai esconder essa parte. Ó, ficou uma meia flor, certo? Vou fazer um vídeo só ensinando a flor inteira pra vocês, tá? Agora eu vou pegar aqui o barradinho, ó. Tem, né, aqui o meu... O meu... A minha cianinha. Vou colocar uma de cada lado aqui, ó. Com a costurinha reta. Largura do pezinho da máquina. Aí vai deixando pegar só a pontinha da cianinha, tá, gente? Só pra prender. Porque eu quero uma margem dela do outro lado também, tá? Um jeito aí diferente. Aqui, ó. Passou um bocadinho, já colou, deixa o rente. A mesma coisa eu vou fazer aqui do outro lado do barradinho. Não é inscrito? Já se inscreve aí, viu, gente? Já deixa aquele like. Deixe o seu comentário, a sua opinião sobre o que você achou do projeto. Que é de extrema importância para mim. Deixa aí pra mim se você faz só pra vender. Se você faz artesanato, esse tipo de trabalho. Só pra presentear a família, tá bom? Que a Mari gosta de saber. Se você só gosta de assistir, não gosta de fazer, tá? É muito interessante. Eu leio praticamente, eu acho que todos os comentários, tá? É um ou outro que escapa só, tá? Puxar um pouquinho mais de linha ali, senão ela... Ó, agora, gente, ó. Eu vou virar, ó. Tá vendo, ó? Vou virar assim, ó. Aqui eu vou vincar com a mão mesmo, tá? Mas você pode estar em... Ah, eu vou ter que queimar ali um pedacinho do... Do... Da minha cianinha que tá desfiando. Eu não tinha nem percebido. Depois eu queimo ali... Pra não... Desfiar, né? Não estragar o trabalho. Já eu mostro de pertinho pra vocês, ó. Aí, esse processinho aqui de virar, ó. Eu faço dos dois lados, tá? Ó, lado direito vai ficar assim. Ó, o lado avesso que a gente vai embutir lá pra baixo. Aqui o desfiadinho, ó. Depois eu vou... Dar um jeitinho nesse danadinho aí. Esse teimoso. Deixa eu já vincar aqui o outro lado. Modelinho top aí, diferente, tá, gente? Mais um modelinho de pão de prato diferente. Por que que a Mário faz tanto modelo de pão de prato? Primeiro, vocês pedem. E segundo, é o que mais vende. Ó, por enquanto eu vou reservar essa parte. Porque primeiro, eu vou passar um viés aqui pra dar um acabamento, ó. Dobro aqui um centímetro. Venho aqui na máquina, ó. Largura do pezinho da máquina. Retrocesso pra começar. Esse, eu tô colocando esse viés no lado que eu risquei, tá, gente? Que tá riscado ali. Se você não achar necessário e querer branco, branquinho, só o barradinho ali mais em cima, não precisa pôr esse viés. Esse aqui é opcional, tá? Eu gosto de pôr por quê? Ah, eu acho que é acabamento, né, gente? Quem já me segue aí sabe que a Mário é chata, chata pra acabamento. Se eu olhar um negócio e eu achar que não tá legal, eu tenho que dar um jeito de dar um acabamento legal ali. Então, por isso, eu vi a necessidade de colocar aqui esse viésinho aqui. Que dá um detalhezinho bonito, né, dos dois lados. Já, já vocês vão ver. A junção das duas costuras eu coloco pro lado do viés, tá? Que assim é que vai dar o efeito de ficar uma beiradinha pros dois lados. E venho com a costura reta, ó. Quero convidar você também pra live, tá, gente? Todo domingo, se você gosta de aula ao vivo, todo domingo às 16 horas da tarde, às 4 horas, né, tem a nossa live aula ao vivo, tá? E se você não pode por questão de algum compromisso, ela fica gravada aí no YouTube que você vai poder tá vendo depois também, tá bom? Finalizando aqui com o retrocesso. Ó, já vou mostrar pra vocês. Ai, gente, ó, aí que gracinha que vai ficando, ó. Um detalhezinho, ó. Tá vendo, ó, que fica dos dois lados esse detalhe? Agora eu venho aqui, ó, com o barradinho, ó. Aqui eu vou virar um meio, um centímetro, pelo menos, ó, pra já ficar acabado, né? A pontinha, gente, da cianinha, joga o máximo que vocês conseguirem lá pra dentro, tá? Pra baixo, né, no caso aqui. Pra ficar bem escondidinha, pra que conforme for lavando, ela não desmanche. Aí eu tô vindo bem em cima do risco, tá, gente? Por isso que eu fiz aquele risco pra não ficar torto. Pra ficar certinho aí na costura. Ó, aqui no final eu vou virar também, ó, o excesso pra baixo, né, pra dentro, ó. A pontinha aqui do, da cianinha também, vou jogar ela bem lá pra dentro. Dou um retrocessozinho aqui no final. Aí aqui eu já viro, ó. como tá tudo dobradinho, né, tá fácil, né, gente? Ó. Subo com a costura na beiradinha, aqui o mesmo coisa, ó, a pontinha do, do coisa do, da cianinha, jogo ela bem lá pra dentro. por aqui, ó, dou um retrocesso, tá, gente? Eu gosto de dar um retrocesso aqui, ó. E bem aqui no cantinho, ó, eu vou colocar, ó, vou embutir dentro, ó, a meia flor. Vou embutir embaixo, embaixo aqui, ó, bem aqui no cantinho, tá? Depois eu mostro de pertinho pra vocês, fica um pouquinho grossinho, mas nada que não dê pra costurar, tá? Ó. Aí, um detalhezinho, gente, já dá um charmezinho diferente, já fica um modelo show de bola, luxo só, lindão. Um simples detalhe. Ó, aqui eu viro, ó, também, né, restante, a pontinha bem lá pra dentro. Isso é importante. Peça que é muito lavada, né, pra não ir despencando tudo depois, de processo aqui no final. Ah, e acabou a bobina da Mari. essa bobina da Mari, ela tá tão sem vergonha, gente, que ela tá dando de acabar agora, na hora das gravações. Vê se tem cabimento, né, igual desse. Deixa eu ver se acabou mesmo. Acabou mesmo, olha, que safadinha. Vamos trocar aqui, rapidão, pra que não se estenda muito aqui, o nosso vídeo, que é sem corte. não esqueça de deixar aí nos comentários, se você tá gostando, pra quem quer aprender, é uma verdadeira de uma aula. É uma baita de uma aula, gente. Aí prendeu lá embaixo, olha. A pressa, gente, ela é inimiga. Da perfeição. Deixa eu ver aqui onde que caiu. Caiu lá dentro, achei. saiu lá dentro da máquina a minha bobina. E a Mari melecou tudo aqui de óleo. Eita, lelê. Vamos lá, deixa eu ver o que que prendeu aqui na caixinha. Um pouquinho só de paciência. Tamo já quase finalizando, tá, gente? Essa bobina sem vergonha, é hora de acabar. nas horas das gravações. Agora eu vou voltar lá, tá? Jogo a linha lá pra trás. Pra não fazer em boleiro, né? Aí vou voltar aqui onde ela acabou, eu vou dar um retrocesso, tá, gente? Acabou bem em cima ali da flor. Tá, gente? Tá, gente? aí a costurinha reta, né? Não é demorado. já vou descer aqui, ó, já, já, a gente já finaliza essa belezura. Essa belezura mais um lindo modelo de pão de prato. Nada impede que você faça com estampa de Natal. Já tem saído aí algumas coisas já de Natal, tá, gente? Olha isso aqui, que luxo, gente! Olha que coisa mais graciosa! Olha isso! Olha aqui o detalhe da flor, tá? Ó, se você quiser pode fazer isso aqui, ó. Pra flor não ficar solta aqui, se achar que tá muito solta, põe aqui na máquina, ó, um retrocesso aqui, no meio de cada pétala, você vem e dá um retrocesso. Deixa eu ver, falta mais um aqui. dá um retrocesso porque daí não fica solta as pétalas aqui, tá? Fica bem presinha, ó. Aí depois eu tiro as linhas certinhas ali de baixo. Olha isso, gente! Olha que graça de pano de prato! Ó, eu coloquei a meia-flor aqui, ó. Mas você pode tá pondo ela no meio, pôr duas, aí é a gosto, tá? Ó, que graça! que luxo, ó, ó, o efeito aqui, ó, que eu falei do barradinho aqui, ó, a necessidade, né, de pôr aqui, ó. Você vê que fica bem diferente, né, se deixar tudo branco aí. Ai, que gracinha, gente! Ó, um modelinho simples, porém, luxuoso, como sempre. Esse foi meu projeto de hoje pra você. Mais uma ideia aqui, se você quiser fazer um círculo, é colorido pra fazer de miolinho, deixa eu ver o que que eu vou ter aqui. A gente já vê isso aí, ó. Que tal um miolinho desse aqui, ó? Você pode fazer um redondinho aqui, costurar ele e colocar aqui, ó. Que vai ficar bonito também. mais uma ideia aí, viu, gente? Ó, esse foi meu projeto de hoje pra vocês. Mais um lindo modelo de pano de prato. Forte beijo, forte abraço e até a nossa próxima arte, tá bom?